Não digam ao fado Que não entresteça e apenas se alegre Nas provas de milho Que por mal seu, mas não perca a cabeça E não anda às cegas, curta os maus caminhos O fado fadista tem de tudo um pouco Atenho tanto de artista como tem de louco Veste-se de novo à maneira antiga O fado fadista tem de tudo um pouco Atenho tanto de artista como tem de louco Veste-se de novo à maneira antiga O fado fadista tem de tudo um pouco De maus sentimentos Na alma do páreo também há nobreza Nos filhos dos pobres há grandes talentos Também não lhe digam que afirmo nada E deve ser neto das águas correntes Que tem o aspecto de ladrão de estrada Pois isso é inveja de todos os maldizantes O fado fadista tem de tudo um pouco Tem tanto de artista como tem de louco Veste-se de novo à maneira antiga 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 Veste-se de novo à maneira antiga